Fala Youtube, aqui é o Gabriel, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Foi liberado hoje um novo tema para o PS4 que confirma tanto o nome da DLC nova quanto o nome do novo mapa de zombies. O nome da DLC se chama Decent e o nome do mapa de zombies é Goroth Krovia. Ainda não sabemos exatamente como se pronuncia, eu pelo menos não sei, tô chutando que seja mais ou menos por aí, mas o significado é Cidade de Sangue. E também tá confirmado que teremos dragões e quem sabe robôs também, como vocês podem ver aí nessa imagem, que já está como tema do PS4 para download. Vejo vocês em menos de uma hora com a revelação do trailer desse mapa que promete ser muito bom. Um abração e até mais!